E a lavada chegando, galera! Daí, levou a guitarra, como é que é? Fica que me ama, fica que me ama Aplicar na canoa, sai pra outro lugar Quando chega na canoa, a dinheira quer amar Viva a rapita, você não me engana Fica que me ama, fica que me ama Seu seu bem bonito, seu seu alma, seu bacana Diga que me ama, diga que me ama Deixa nossa força apagar junto do caixão Diga que me ama, diga que me ama Se a sua hora e ele já não vem de mais um som A minha vez comente, eu fiz o meu sonho Apagada da camoa, saio pra outro lugar Não chega na camoa, diga que me ama Agora menina, eu gosto de você Não quero te perder, não, não quero te perder A minha filha colorida com você Se você me deixar, como é que eu vou ficar? Eliminada me, tá você me ligando Diga que me ama, diga que me ama Se a sua hora e ele já não vem de mais um som Diga que me ama, diga que me ama Deixando a sua moça apagar junto do caixão Diga que me ama, diga que me ama Se a sua hora e ele já não vem de mais um som A menina, a menina, a menina desconforte Deu que do meu sonho Apagada da camoa, saio pra outro lugar Tanto chegando a camoa, a menina, a menina desconforte Que me dá pra mim, tá você me ligando Diga que me ama, diga que me ama Se a sua hora e ele já não vem de mais um som A menina, a menina desconforte Difícil não tem sonho Apagada da camoa, saio pra outro lugar Tanto chegando a camoa, a menina não vem de mais um som A menina, a menina não vem de mais um som Não quero te perder, tanta nada para te perder A minha vida é colorida com você Se você me deixar, eu vou lá te vou comer Difícil não tem sonho, você não me engana Diga que me ama, diga que me ama Se a sua hora e ele já não vem de mais um som Sua hora é só na cana, diga que me ama Diga que me ama, diga que me ama Não deixe mais sua moça apagar junto do caixão Diga que me ama, diga que me ama